A Comunidade Rostuba Governo da CIA prioritiza o setor de educação, infraestrutura no Saudi e o orçamento retificativo de Nangé. A sua recomendação, a sua mãe acompanha a Comunidade de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Deus, preparou uma edição hoje. A Comunidade de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes. A Comunidade de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes. A Comunidade de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes. A Comunidade de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes. A Comunidade de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes. A Comunidade de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes. A Comunidade de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes. A Comunidade de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes. A Comunidade de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes, no Operador Câmara, Domingos de Aliança Nunes.